Onde é que foi parar aquela menina De paixão e desejo Desculpa o cinto pra não dar bandeira Até pensei que não era comigo Mas você foi mais e mais se chegando E apertando o cerco Usando todas as armas que sabem usar uma mulher Quando quer, pois então vem Completa agora o teu feitiço Vem, não faz essa cara de quem não tem nada com isso Vem, para com esse papo de o que é que eu fiz Faça o que quiser, eu me entrego, mas me faça feliz Faça o que quiser, eu me rendo, mas me faça Onde é que foi parar aquela menina Que me encantava quase toda noite Jogando ao vento palavras, olhares, sorrisos e pernas Telefonei mãos de duplo sentido Que me deixaram de calo no ouvido E aquele jeito assim de respirar Afim de me afogar Desculpa o cinto pra não dar bandeira Até pensei que não era comigo Mas você foi mais e mais se chegando E apertando Usando todas as armas que sabem usar uma mulher Quando quer, pois então vem Completa agora o teu feitiço Vem, não faz essa cara de quem não tem nada com isso Vem, para com esse papo de o que é que eu fiz Faça o que quiser, eu me entrego, mas me faça feliz Faça o que quiser, eu me rendo, mas me faça Seu possível para não dar bandeira Até pensei que não era comigo Mas você foi mais e mais se enxergando e apertando Usando todas as armas que sabem usar uma mulher Quando quer, pois então vem Completa agora o teu feitiço Vem, não faz essa cara de quem não tem nada com isso Vem, para com esse papo de o que é que eu fiz Faça o que quiser, eu me entrego, mas me faça feliz Faça o que quiser, eu me rendo, mas me faça Me faça feliz Me faça feliz Me faça feliz Me faça feliz